Boa noite a todos, instalou o Jornal Liberdade Notícia desta segunda-feira, dia 23 de novembro, com as seguintes bochetes. Delegado doutor Manoel Andretta fala da prisão de acusado de diversos homicídios em Teixeira de Freitas, preso no Espírito Santo. Duas pessoas são presas pela PM e usam o nome do prefeito eleito de Lagedão para ameaçar os militares. Tiros! Tiros! Homem é executado a tiros após saída de bar no bairro Vila Caraípa em Teixeira. Criminoso de alta periculosidade morre em confronto com o peto de Itamaraju. Estufrador de jovem com deficiência é assassinado por companheiro de cela no conjunto penal de Teixeira de Freitas. Adolescente é assassinado a tiros na estrada da Petrobras em Nova Viçosa. Veja isso e muito mais a partir de agora no Jornal Liberdade Notícia que está no ar. Boa noite a todos, boa noite a vocês que me dão o carinho da setorinha e da audiência. A partir de agora o Bambu Gêba, Giripoca, Pia, meu irmão. Para mim não importa quem você seja, onde quer que você esteja, receba aí um grande abraço do seu amigo Edivaldo Alves. Obrigado.